Oi gente, eu fiz esse alongamento em poligel na minha unha com essa francesa reversa, essa encapsulada e ela foi muito elogiada nas redes sociais, então eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como foi que eu fiz Sou designer de unha há praticamente 14 anos e eu ainda não sou muito adepta a poligel, eu tô aprendendo, tá? Então o que eu vou ensinar pra vocês aqui é como é que eu fiz, né? Como é que eu improvisei aqui pra fazer esse alongamento e que deu certo, tá? Eu não tenho muita propriedade pra falar de poligel porque é uma técnica diferente, nova mas eu tenho certeza que vai dar certo pra vocês também, assim, principalmente pra quem já trabalha com unha fazer em você mesma, que às vezes pra gente é muito difícil fazer Eu mesma nunca consegui fazer uma unha encapsulada em mim, sozinha E com essa técnica deu super certo, tá? Então vem comigo que eu vou ensinar vocês Eu vou começar aqui, então, gente, usando o meu dedinho de treino A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é a diferença que eu percebi desses dois moldes aqui, ó A gente vai usar o molde, vai pegar o molde e vai tirar a medida dele na unha Esse molde aqui, ele tem um aspecto um pouco mais curvado, tá? Ele já tem uma curvatura Na minha unha, no meu tipo de leito, eu não gostei Eu achei que na hora de empurrar, assim, pra dentro o poligel Eu achei que escorreu muito, fez muita meleca Então, pra mim, eu não gostei, tá? Mas eu acredito que pode ter gente que prefira ele Inclusive eu já vi vídeos Agora, esse outro molde aqui, que eu também comprei Ele não tem curvatura, ele é um molde que é mais reto, né? Ele lembra uma unha postiça E eu achei ele melhor pra trabalhar E fiz a curvatura nele depois Então eu vou fazer Eu vou fazer a demonstração No dedo de treino com esse molde aqui A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar a medida do dedo, né? Então eu já tô escolhendo um molde aqui Ficou bom O que vocês têm que perceber, né? O molde, ele tem que ficar encaixado na unha, né? Ele não pode passar demais e nem ficar muito pra dentro Porque na hora que a gente apertar O produto, ele escorre um pouco Aí, o que eu fiz, né? Eu primeiro coloquei aqui e tirei a medida de como fazer a reversa, né? Tirei a medida do tamanho Eu vou fazer a reversa mais ou menos até aqui Então eu vou marcar aqui no molde Onde é que eu vou começar a fazer o desenho Aí eu marquei com esse pincel aqui mesmo de esmalte Que eu acho que fica o mais fácil de fazer o desenho Vou fazer mais ou menos daqui assim, ó Só pra gente ter uma noção na hora de desenhar Beleza Eu vou vir com esmalte gel Eu uso esse daqui, que eu gosto muito Com pincelzinho Número zero, mais fininho que tiver aí E aí eu vou fazer o arco da reversa Nessa marcação que eu coloquei aqui na unha Vou fazer esse arco aqui, ó Pra baixo Nesse sentido, né? Então, vamos lá Encontrei o meio aqui, ó E aí eu vou desenhar a reversa Daqui pra baixo Já fiz um lado Tenta fazer o mais certinho possível Porque isso aqui já vai ser a marcação Onde que a gente vai colocar o glitter A vantagem do poligel Do molde é essa Que, beleza, essa posição não tá boa pra eu desenhar Eu posso virar ela de cabeça pra baixo Posso virar pra um lado Posso virar pro outro Se fosse na unha da cliente Ou na própria unha da gente Não tinha como, né? Então eu vou virar aqui Pra poder continuar desenhando Beleza A minha reversa já tá pronta Agora eu vou colocar Esse molde na cabine Pra secar Enquanto esse molde tá secando Eu vou mostrar pra vocês O que é que eu faço na unha Antes de aplicar o poligel Eu faço o preparo na unha normal Lixo Tiro porosidade Aplico prime E aplico gel base Tá? Porque eu gosto de trabalhar com gel base Então eu fiz esse preparo na unha Antes de colocar o molde É, a minha unha já tá pronta Eu deixei ela secando, né? Essa marquinha que tá aqui fora Branquinha aqui É onde que eu coloquei o esmalte Agora eu vou pegar, né? Coloco ela aqui na Na unha E vou medir até Qual extensão que eu vou querer fazer Nessa unha Até pra não desperdiçar um produto, né gente? Aí aqui, ó Eu vou fazer essa unha Não muito longa Então eu vou fazer essa reversa Até que assim, mais ou menos Aí eu Coloco um pinguinho aqui pra Marcar Ok Agora Com gel transparente Né? Eu vou usar esse aqui da XD Mas pode ser qualquer um Que vocês tenham E estejam acostumados a trabalhar É Eu vou pegar Com o pincel normal De gel mesmo, tá? Ainda não é o poligel Eu vou pegar Esse gel E o que que eu vou fazer? Eu vou espalhar ele Em volta dessa reversa Fazendo a ponta Então eu faço Aplico ele Dessa forma Que eu fazendo O contorno da reversa E aí eu vou Levar ele até Onde eu fiz Essa marcação aqui Que vai ser o tamanho Que a unha vai ficar Agora Eu vou vir com O glitter O rose gold Né? Que foi o que eu usei Esse glitter Ele já tem O glitter De flocado E o fininho junto Que eu acho Que fica melhor Pra poder fazer Esse tipo de Acabamento Aí fica a seu critério Você pode jogar O glitter por cima Ou esfumar ele Com um pincel Eu tenho esse pincel aqui Que ele Ele é até um pincel De maquiagem mesmo Eu gosto de usar ele Eu acho que é melhor Pra fazer esse tipo De trabalho Aí eu sujo O pincel um pouquinho Com o gel E vou jogando Esse glitter Aqui em cima E vou posicionando ele De forma que vai Cobrir Toda essa Essa parte aqui Que tá com gel Se cai um pouquinho Pra fora Não tem problema Não que a gente vai Limpar isso aqui ainda Aqui ó Eu já coloquei O glitter Aí agora Com o pincel Ou até mesmo Com um Um palitinho De ferro Eu vou vir com esse palitinho Eu vou fazer O contorno Da reversa aqui ó Onde que a gente Marcou Tá vendo O que tá saindo Glitter Pra fora Eu vou tirar Esse glitter Que tá por fora Aqui Dessa marcação Então ó Eu vou Remover Ajeita Esse glitter Afunda Ele pra dentro Do gel Que você aplicou Agora gente Nós vamos Preparar O poligel Pra colocar Na unha É Como eu não tenho O monômero Aqui em casa Eu vou usar Alco 70 Pra poder molhar O pincel O próprio Alco 70 Mesmo Que eu uso Pra trabalhar Eu despejei Ele aqui Um pouquinho Na tampinha Do poligel O pincel Vou manter Vou manter O pincel Molhado Sempre molhado Porque se ele ficar Seco De álcool De acetona Qualquer coisa Pra limpar Ele endurece Você perde o pincel Eu tô usando O pincel de gel Mesmo Eu coloquei A unha Pra secar Com o glitter Dessa forma Aqui E Você pode até Passar o dedo Assim ó Pra tirar um pouco Do excesso Do glitter Que fica por cima Que não cola Pra ele não escorrer Pra unha fora Né Beleza Tá Pronto aqui Peguei esse poligel Que ele é bem duro Bem duro Mesmo Perto E aí eu aplico Uma quantidade Considerável Não põe muito Porque senão vai escorrer Demais Na hora que você Colocar na unha Coloca ele mais No meio Assim ó Aí ó Eu pego esse pincel De gel Molhei ele No álcool 70 E aí eu vou Amassando Esse poligel No molde Como você colocou É Pra secar O glitter Não corre risco Do glitter Espalhar Se ele tiver Bem coladinho Né Então vai apertando Bastante Álcool Apertando bastante Ele pra espalhar Tenta criar um pouquinho De ponto de tensão Mas não deixa muito Poligel Nessa parte aqui ó Da raiz Porque senão Na hora que você apertar Ele vai escorrer demais Na raiz E vai ficar difícil Pra fazer acabamento E não é o que queremos Né Aqui ó Tô espalhando Bem Tem que fazer um pouquinho De força mesmo Porque ele é bem grosso Bem consistente Acaba Às vezes não dando Já vou ó Molhar o meu pincel Né Já que eu já acabei Aqui Pra ele não secar Molhei meu pincel Com álcool E aqui ó Por cima Vocês podem ver Que a unha já tá Toda no desenho Né Aí ó É agora Que é o pulo do gato É A aplicação Despoligel Me lembrou muito Da aplicação Da tipe E da aplicação De um hipostiça Né Não pode dar bolha Porque se dá bolha Dá descolamento Então como que eu faço Eu coloco ele E faço uma leve pressão Mas é bem pouquinho mesmo Como se eu estivesse aplicando Uma hipostiça Então ó Coloquei ele E apertei um pouco Aqui como tá na mão de treino Não tá escorrendo Mas se eu tivesse feito isso aqui Na minha própria mão Teria escorrido gel Pras laterais E na raiz Né Aqui não escorreu Porque tá A mão de treino Não tem curvatura Aí o que que eu faço Se escorrer Pega um palitinho E tira As laterais Que escorrem O palito mesmo Limpa Eu pego Essa presilha Que vem no kit Aperto a sua unha E viro ela E aí Eu molho Meu pincel de novo E venho tirando Esse grossinho Que fica aqui por baixo Porque fica muito Às vezes o produto escorre E aqui fica grosso E ao mesmo tempo Já vou ajeitando Com o tamanho da unha Que eu quero Aí ó Beleza A unha tá Pronta Aí o que que eu vou fazer Eu vou colocar na cabine Pra secar E eu vou deixar Só 30 segundos Porque na hora que eu tirar Eu vou fazer curvatura Tirei Da cabine 30 segundos E aí eu vou Apertar essa unha Com o molde mesmo Apertar com o próprio dedo Com o pinça Eu prefiro apertar Com o dedo mesmo Aperto as laterais Essa unha Pra fazer curvatura E aí eu vou lá E volto ela pra cabine De novo Só de apertar Esse molde Esse molde Pra fazer curvatura Ele já Soltou Um pouco Então na hora de tirar É bem mais fácil O molde Ele dá pra utilizar De novo Tá? Ele fica um pouquinho Sujo Essa coisa mesmo É só coisa mesmo De passar um Uma cetona Que já limpa Dá pra reutilizar Tá? E a unha Saiu assim Se acontecer De escorrer Glitter Por cima do branco Você pode vir Com o pincelzinho E retocar Essas partes Branquinhas Assim Na própria unha Mesmo E retocando Antes de passar O top coat Que vai melhorar A aparência E aqui Tá vendo Que escorreu Também um pouquinho De glitter Esse aqui Como provavelmente Ele tá por cima Talvez quando lixar Sai Então O que eu faço Aqui agora? O acabamento dela Tá praticamente pronto A unha Tá até com curvatura E aqui Na raiz Costuma às vezes Escorrer Um pouquinho De produto Aí você pega A lixa Faz o Acabamento Normal Eu vou vir Com essa broca Que é a que eu gosto De fazer esse tipo De acabamento Na raiz E vou passar Só aqui em cima Um pouquinho Pra poder tirar Esse altinho Que fica na raiz E aí Agora É só vir Fazer a curvatura Dessa polidinha Por baixo Dá uma olhada Pra ver se não escorreu O produto Nos loterais Se tiver Pode passar Uma broquinha Pra mim De acabar E acabar E isso aqui Que ficou Ficou muito bom O fundo Essa tonalidade Rosinha Mas pode ser Qualquer cor Pode ser O transparente Também O nude Eu acredito Que vai dar certo Também Esse kit Ele vem O gel O molde As presilhas A gente costuma Encontrar ele De 50 reais Eu vou deixar Uns links Aqui na descrição Vou deixar O maior número De links Que eu conseguir Aqui na descrição Pra vocês encontrarem Produtos aí Com preço acessível E tá pronta A nossa unha Nossa reversa Pra fazer Esse detalhe Aqui É a mesma coisa Porém É só não fazer O risco Faz o glitter E passa O poligel Por cima E aplica Espero que vocês Tenham gostado Espero que seja Tenha sido didático E como eu falei No início Não é uma técnica Que eu domino muito Eu ainda estou aprendendo Mas já me ajudou Demais Aqui A conseguir fazer Minha própria unha Sozinha Quem fizer Me manda Me fala nos comentários O que vocês acharam E se tiver Fica faltando Alguma coisa Vocês podem Me perguntar Também Até a próxima